É um cabelo médio. É um cabelo médio, né? A gente vai trabalhar nesse cabelo hoje um long bob, né? Que é um corte que tá sendo... Pois é, tá todo mundo aí falando desse long bob, long bob. O que que ele, o que que ele diferencia daquele cabelo que a gente tava acostumado? Era um repicado na ponta, né? É, um repicado na ponta e o que que acontece? O long bob, ele veio pra quebrar esse tabu de chanel, né? Porque na verdade chanel é uma marca e a gente tinha que mudar isso aí. Então o long bob, ele veio substituindo o chanel. E o que acontece? Com ele nós conseguimos várias alturas de cabelo, sendo que a frente do cabelo sempre fica maior e dá um look assim bem despojado, bem moderno, porque a parte de trás dá aquele contraste que você olha. E pra quem tem medo da tesoura, vai sentir que a frente ainda tá grande, né? Ah, tá. Então o long bob, ele pode ser feito tanto um pouquinho mais comprido, né? E pode ser um pouquinho mais curto. Isso aí. Então a gente não pode mais chamar aquele cabelinho curtinho de chanel, é isso? É sempre um long bob e é o que eu te falei, o que diferencia é a parte de trás tá sempre mais curta e você vai acentuar na frente um bico. Aí vai depender do gosto da cliente. Tem umas clientes que são mais ousadas, gostam daquele bico mais acentuado, umas vão gostar dele mais de leve, mas... Só que todo ele a gente vai trabalhar o quê? Um corte moderno, um corte atual que tá se usando bastante. E você pode brincar com mechas na ponta, mecha na lateral. No caso da Nubia aqui, a Ingra Peixoto, ela selou lá à tarde uma mecha aqui, ó, nessa lateral. Que eu já tive essa mecha que fica linda. Isso, essa mecha que pega na lateral, ela vai dar um charme. Na hora que tiver a ponta aqui, ó, escovada, vai dar um charme. E a Nubia optou pela cor vermelha. Esse é o vermelho, qual o nome dele? Vermelho, vermelho mesmo? Esse é o vermelho intenso. Vermelho intenso, o cabelo dela é mais escuro um pouquinho, né? Que já tá molhado aqui, já tá lavado. E aí a Fabiana vai começar a fazer esse corte aqui e a gente vai batendo papo. Mete bronca. Ah, esqueci de pegar o... como é que chama? Aquele que o Alexandre usa? A máquina? A máquina. Pra gente raspar ele do lado. Vai querer, Nubia? Brincando, ó, ela ficou branca aqui. Ficou assustada. Gente, vamos olhar mais um pouquinho porque a frente já tá ressecando. Esse, pode ir fazendo aí, mas esse tipo de corte, long bob, ele pode ser feito em cabelo encaracolado, ondulado. Pode, inclusive no cabelo encaracolado ele dá um charme. Fica uma graça, né? Fica, porque como a parte de trás enrola, quando você corta a intenção, que é a parte de trás, ela enrola mais. Então dá aquele contorno de nuca, perfeito, fica muito bonito. Bacana. Eu uso, né, esse long bob, já tem um tempo aí que o Dudu vem cortando o long bob, mas serei mais ousada da próxima vez se ele deixar, né? Porque tem que pedir pro Dudu, pra eu fazer um bico mais acentuado, vai ficar um pouquinho diferente, né? Será que ele vai deixar? Pois é, será que ele vai deixar? Não é que o Dudu vai deixar fazer um bico aqui bacana? Mas o long bob, ele permite, inclusive você não precisa ficar com medo de cortar, porque ele permite esses penteados todos. Vocês estão vendo aí que cada dia eu tô com um penteado diferente aqui, a Ingra consegue prender, fazer trança, fazer coque, rabo de cavalo, tranquilamente. Você não vai perder essa versatilidade, né? É, no caso da Nube aqui, a gente vai usar uma versão um pouco mais curta dele, tá? Porque ela escolheu o corte, então ela prefere uma versão mais curta. Corajosa, é isso aí, assim que eu gosto. Cortar o cabelo, tem que cortar, né? Esse negócio de cortar meio dedo, aí não é cortar o cabelo. Gosto assim, quando a pessoa tem cabelo grande... Ela é determinada, ela falou assim, eu quero um pouco mais curto, eu falei, quanto? Poxa, vamos fazer umas pontinhas, um replicado? Não, pode tirar. Você vai tirar daí o quê? Uns quatro dedos? Mais, mais? Bem mais. Então vamos ver aqui, ó. Mais de quatro dedos, gente. O pessoal em casa deve estar assim, ai meu Deus, cabelo grande. Um cabelão, né? Gente, desapega, cabelo cresce. Graças a Deus, por isso que a gente é cabeleireiro. É, eu costumo dizer isso. Ai, como é que você tem coragem? Eu já tive cabelo curtíssimo. Mas cabelo cresce, cresce rápido. E é legal, porque igual assim, eles falam, ah, cabelo curto, depois que eu ficar mais velho, eu vou cortar curto, nada a ver. Aproveita o rostinho perfeito e pode ousar mesmo, porque fica bem legal. Então, esse long bob a gente pode dizer que é o cabelo da estação agora, né? Isso aí. Pode caprichar, então. Ele veio com força e veio pra ficar. Deixa a Fabiana aqui fazer a divisão que ela vai começar com a tesoura. Enquanto isso, a gente vai ouvindo Eu Amei TV, do Tiago York. Amei. Obrigada, viu, Ricardinho? DJ. Abaixa um pouquinho. Gente, ó. Aqui, Gilberto, vem aqui rapidinho. Vira pra lá. Porque, ó, vou mostrar o pedação. Olha o pedação. Aqui, ó. Pedação que a Núbia vai tirar. Desapega, hein, gente, ó. Ó, desapegando. Vamos lá, pode cortar. Núbia, você está certa disso? Depois não tem jeito, só compra uma nova eruca. Ai, mas vai ficar tão chique o cabelo dela. Enquanto isso, eu vou dar uma olhada aqui na minha rede social. Que já pulou aqui, já tem beijo pra gente mandar. Ela vai chegar na escola como? Amanhã, véspera de feriadão, com cabelo tchan. Todo tchan. Ó, enquanto a Fabiana vai cortando aqui o cabelo da Núbia. Deixa eu mandar uns beijos aqui, que já entraram em contato, né, com a gente. Valéria, Faria, um beijo pra você, querida, obrigada. Cristina Dias. Cristina vai estar aqui cozinhando amanhã, hein? Ela está em casa aí assistindo o programa, mas amanhã ela vem cozinhar. Nem vou falar que ela vai cozinhar, não. A massa, olha, acho até que eu vou trazer um vinho, né? Daniel Costa, que veio cantar aqui. Um beijo pra você, querido. Isabela Sultani, Roberta Moraes, a psicóloga também esteve aqui, beijo. A Azra, que amanhã também vai estar aqui com a gente, falando sobre um evento bem bacana que vai acontecer. Claudinha Cabaz, um beijo pra você, querida, fera no artesanato. Rosana Cristina, Maria Aparecida, Luana de Luciano, Sinha Maia, Tatiana Almeida, Flávia Oliveira, Érica Macedo, beijo, querida. José Luiz, estou te esperando aqui, José Luiz. Vamos fazer alguma coisa nessa cozinha, né? Isa Maria, Célia Cristina, Bruno Medeiros também está ligadinho lá, de olho aqui no diário. Mais um beijo pra você, vamos bater panela nessa cozinha também, Bruno. Carlos Lisboa, Rogério Tavares, beijo pra vocês. Adoro quando vocês me mandam, tem mais aqui, ó. Célia Cristina, Morgan, beijo pra você, Morgan, pra sua filha linda. Diana Souza, Sérgio Andrade, hoje, ó, ele caprichou numa torta de morango, gente. A foto estava assim, deliciosa, imperdível. Imperdível. Um beijo pra todos vocês que estão mandando mensagem, tá? Deixa eu falar uma coisinha pra vocês aqui, ó, que eu acho legal. No dia 28, é sábado, é o dia internacional do hambúrguer, né? Do hambúrguer. E aí o dato, Luiz, lá do Sancho Panza, ele fez uma... ele tá fazendo uma promoção aqui bem legal. Sancho Panza Burger Day. Olha que legal. Nesse dia teremos uma edição especial com crisp de cebola e alho poró. Ó, gente, um sanduíche com alho poró, ó, me deu água na boca agora, fiquei com fome. Você comprando, né, adquirindo esse hambúrguer lá pra você comer, ele vai reverter R$ 3,00 de cada hambúrguer, R$ 3,00 de cada sanduíche, pra compra de cobertores pra quem precisa. Então tá aí o dato, Luiz, do Sancho Panza, no dia 28, sábado, você comendo um hambúrguer aí especial. É o Sancho Panza Burger Day. Cada hambúrguer R$ 3,00 ele vai juntar aí, vai fazer um porquinho, né, pra comprar cobertores pras pessoas que estão precisando. E olha, gente, tá frio pra chuchu, hein? A gente que tem casa, né, casa quentinha aí, tem um agasalho, uma coberta, ainda assim a gente tá sentindo frio. Imagina quem não tem condições de comprar um cobertor aí, enfim, passando um frio aperreado, né? Então vale a pena, vamos comer hambúrguer aí no sábado, né? E ajudar. Uma causa bem bacana, dato, um beijo pra você, parabéns, tá? Como é que a gente tá de tempo aí? Fabiana tá ali na tesoura. Como é que a gente tá? Preciso chamar, comercial? Preciso chamar, então, comercial, coisa rápida. Fabiana vai aqui continuar cortando os cabelos lindos da Núbia, né? Tosando aí pra ficar cabelinho bem curtinho, long bob, e eu volto já, já, você não sai daí. Tchau, né, gente. Tchau, né. Tchau, né. Tchau, né. Tchau, né.